Qual? 3, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 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 11. Fica para a próxima! Fica para a próxima! Fica para a próxima! E o preço certo é assim! Espera aqui um bocadinho! Espera por si sempre da segunda, a sábado, aqui no canal da RTP! Beijos, abraços e até amanhã, se Deus quiser! Já foi, já foi, estou no traço meu amor! Já foi, já foi, entre nós tudo acabou! Já foi, já foi, estou no traço meu pai! Já foi, já foi, eu agora tenho alguém! Já foi, já foi! Tchau! O que é isso?